O Instituto Centec teve presença destacada na 16ª PEC Nordeste 2011, ocorrido no Centro de Convenções do Ceará no período de 13 a 16 de junho. O Centec apresentou várias ações desenvolvidas na área do agronegócio e pecuária, como o trabalho desenvolvido por técnicos do CVT de Itauá para o melhoramento genético do rebanho de ovinos e caprinos. A novidade da PEC Nordeste 2011 foi o Balcão de Inovações Tecnológicas, local que reuniu várias instituições que dão apoio e incentivo ao desenvolvimento de projetos inovadores. Na cerimônia de abertura, a PEC Nordeste homenageou autoridades com relevantes serviços prestados à agropecuária. Em qualquer atividade que se exer, sobretudo na vida pública, é animador receber uma homenagem de uma entidade respeitável, de uma deliberação coletiva, dando conta de um agradecimento para o que a gente pôde contribuir com a pecuária, com a agricultura no estado do Ceará. O Instituto Centec tem uma importância singular, tanto é verdade que o governador CID vem fortalecendo cada vez mais o Instituto, dando metas para que sua direção e subdireção, a doutora Geógia Aguiar, possa identificar equívocos e efetivamente buscar o melhor da qualificação. O governador vai, inclusive, dar uma afeição nova ao Instituto Centec, sempre no sentido de que ele seja um grande braço do desenvolvimento da tecnologia, da informação e do treinamento no estado do Ceará. A PEC Nordeste, ela consegue tratar de duas questões fundamentais para o desenvolvimento rural sustentável e para a pecuária, que é, primeiro, a preocupação com novas tecnologias e com inovações nessa área. E a segunda preocupação, que é fundamental também, é a preocupação com a capacitação e com a aprendizagem.